Oi, gente! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam ótimos. Eu sou a Dani Andrade, eu sou física e sou instrutora de Pilates. E estamos chegando à 33ª aula de Pilates para gestantes. Então, se você conhece alguma gestante, se você é gestante, parabéns por estar aqui. Se você ensina gestantes, meus parabéns também por querer aprimorar os seus conhecimentos para esse público. Então, vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar sentado, tá? Lembrando que a gente está evitando ficar deitado, essa posição que às vezes pode ser um pouquinho mais cansativa, sufocante, tá? Nós vamos começar respirando primeiro, então. Cresce as costas, mantém os pés firmes e apertados lá no chão. Nós vamos inspirar, enchendo bem o abdômen. Expirar, esvaziando bem o abdômen. Inspira, enchendo. Respira, esvaziando. E solta. Cinco a oito vezes, ok? Agora nós vamos trabalhar junto com a mobilidade lombar. Mãos no quadril. Nós vamos arredondar nossa lombar lá para trás e para baixo e depois para frente e para cima. Para trás e para baixo, para frente e para cima. Dez a quinze movimentos. Pensando que o movimento tem que acontecer na lombar, tá? É claro que o trazer para dentro vai ficar um pouquinho mais limitado, tá bom? Mas pense em arredondar essa região e depois voltar crescendo as costas e abrindo o peito. Arredondando para descer. Abrindo o peito para subir. Dez a quinze vezes. Ok? Segundo, nós vamos cruzar a perna. Uma perna sobre a outra. Lembrando de aqui tomar bastante cuidado, tá? Porque tem que ter um espaço ali aprimorado para esse barrigão aí, tá bom? Então você vai ajudar com a mão para vir, tá? Se conseguir, deixar a perna aberta, o espaço da coxa aberta. As duas mãos no joelho, beleza? Então a ideia aqui é puxar a perna um pouco para você, ó. No seu coração. E retornar para ajudar a alongar os glúteos. Para eliminar aqueles desconfortos que às vezes aparecem na sacro ilíaca, tá bom? E também para alongar a virilha e continuar ganhando espaço na região de interno de coxa, tá? Cinco a oito movimentos desses, tá bom? Quanto mais, melhor. Se quiser ir até oito, beleza. Mas às vezes isso pode ser extremamente desconfortável. Se for muito, não faça. Se começar a cansar, pode fazer em menos repetições. Lembrando você também de fazer do outro lado. Ok? E antes da gente associar os próximos exercícios, eu quero lembrar você do curso da Vanessa Ferraz. Que é pilates para gestantes. Então se você tem alguma dúvida, já clica no link aqui embaixo, beleza? Ó, então nós vamos partir dessa posição ainda, tá? Pode segurar uma mão no joelho, uma mão no pé. Cresce a coluna conforme der aí. Tá vendo que meus cotovelos estão dobrados? Eu vou arredondar lá para trás. Até que meus cotovelos se estiquem. E eu vou endireitar minhas costas até que meus cotovelos dobrem. Então inspira. Agora o apoio está nas mãos também. E no pé que sobrou lá embaixo. Então vamos trabalhar a mobilidade da região torácica. Da região lombar principalmente. E a perna aqui vai ser para ajudar a trabalhar a mobilidade de quadril. Beleza? Oito a dez repetições cada lado. Beleza, gente? A partir de agora, nós vamos trabalhar um pouco de rotações e inclinações. Sentado dá para fazer muita coisa, viu gente? Então eu vou pedir para vocês deixarem a mão, uma mão no joelho do mesmo lado ali. Tá? Mão esquerda com o joelho esquerdo. Nós vamos fazer dois movimentos aqui, ó. Girando, rodando lá para trás, olhando e retornando. Repara nesse meu cotovelo. O quanto ele me puxa para frente. O quanto eu faço como se fosse uma semi-remada, sabe? Aquele movimento de remar. E retorno. Para que o meu tronco, para que eu auxilie o meu tronco a girar também. E eu giro o meu pescoço. Retornando. Respira fundo. Não estamos com pressa para fazer esses movimentos. Então vamos trabalhar no limite, tá? Lembrando que por conta também do tamanho abdominal, que ali aumentou de volume. Às vezes a rotação fica um pouco mais limitada também. Por isso sempre respire fundo, tá? Nunca pense em pegar tronco para respirar. Muitas pessoas fazem isso. Fala, respira, a pessoa faz. Prende a respiração e faz movimentos. Daí também não adianta, tá? É inspirando. Expirando. Beleza? O próximo movimento é... Estou... Essa mão que eu estava movimentando, eu vou pôr ela lá atrás. A mão que estava no joelho vai para cima. Eu estendo as minhas costas, alcanço o teto. E retorno relaxando a minha lombar. Ok? Então o corpo vai ficar um pouquinho virado, porque tem uma mão para trás. Ele vai ficar estendido, ó. Peito aberto, ou lombar estendida. E eu alcanço essa mão lá em cima, como se você quisesse pegar algo, uma fruta do pé. E depois eu relaxo tudo. Beleza? Alcancei lá para o teto, respirei fundo, abri tudo e retornei. Lembrando aqui que eu quero que vocês façam com a inspiração. Beleza? Beleza, então, ó. E... Respirando fundo. E retorna. Aqui, gente, é para trabalhar a mobilidade e extensão do tórax. É claro que vocês poderiam vir muito mais. Mas a gente já está tendo o estiramento da musculatura abdominal. A ideia não é que a gente fique tentando estirar mais ainda, porque a gente sabe que quando a gente eleva os braços, a gente puxa as costelas também e pode estar aumentando ainda mais esse estiramento, que é natural da gestação, está tudo bem. Mas é que a ideia não é trabalhar isso, não é aumentar isso, tá bom? A ideia é só trabalhar a extensão do tórax, tá? Então, não precisa se preocupar nesse braço tentando alcançar a mão. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já sabe o que fazer, né? Curte, compartilhe, caminhe até alguém. E até a próxima. Beijo, gente! Beijo, gente!